Vamos tentar entender esse vai e vem e pôr um ponto final nessa história. Acontece que tem saído um anúncio atrás do outro e parece que as coisas mudam a toda hora, mas eu vou tentar te explicar oficialmente e você vai sair desse vídeo entendendo direitinho como fica essa questão de compras internacionais. Você sabe que o brasileiro se acostumou a comprar produtos lá fora, ou seja, importar principalmente por causa do preço. Terminava valendo a pena em muitos casos. Mas em abril desse ano começou uma confusão em cima dessa história. O ministro da fazenda atual anunciou que iria extinguir a isenção para o comércio internacional entre pessoas físicas no valor de até 50 dólares. Você lembra? Deu muita confusão. O governo tentou explicar que a regra de isenção estava sendo usada de maneira irregular porque as varejistas internacionais estavam se disfarçando de pessoas físicas para não pagar os impostos, já que a regra dizia que era isento até 50 dólares de pessoa física para pessoa física. Tem gente que confunde, diz que não. Gente, é o que diz a lei. Não importa o que a gente pensa, é o que está lá. Mas uma semana após anunciar a extinção da isenção, o governo volta atrás e afirmou que não iria mais acabar com essa isenção. Receberam muita pressão popular nas redes sociais. Agora em maio, o ministro disse que a discussão também envolvia os estados. Ou seja, vamos cobrar o ICMS. E só para ser justo, isso não é um novo imposto que está sendo criado. O ICMS sempre existiu. Ele só não era cobrado. Havia uma briga lá entre os estados. Eu expliquei no vídeo anterior. Agora, ok. Fixaram em 17% e anunciaram a data 1º de agosto como data inicial. Decidiram taxar tudo com os dois impostos. Federal e estadual. Já na hora da compra. Essa semana, o governo recuou outra vez na taxa de importação até 50 dólares. E publicou uma nova portaria. Bom, como vai ficar depois de tantas mudanças, Jeff? Deixa eu te explicar direitinho. Pelo menos até a data de hoje. Não pode ser que mude novamente e a gente conta para você. Compras internacionais. Você vai comprar eletrônicos, roupas, pode ser o que for. Vamos até aqui em eletrônicos porque é o tema do canal. Antes, todas as compras de importados eram taxadas. Deveriam ser. O que acontecia é que o Brasil não tem capacidade de processar todas as compras que entram. É coisa demais para gente de menos. Na Receita Federal. O valor de 50 dólares era apenas para compras de pessoas físicas para físicas. Por isso que muita gente reclamava. Ah, eu comprei até 50, foi taxado e tal. O que foi que aconteceu? Não sei. Todo mundo deveria ser na prática. Muita gente até hoje confunde quando a gente comenta sobre isso. Mas para simplificar, eu vou fazer compras nesse vídeo com você. Jeff, eu comprei e estou preocupado. Quando a medida começa a valer? 1º de agosto de 2023. Comprou antes? Se livrou de pagar na hora, né? Taxa lá de impostos federal e estadual. Mas ainda pode ser cobrado quando o produto entrar no Brasil. O que vai mudar é que a partir do dia 1º, você vai pagar na hora de comprar. Ou seja, 100% das compras serão processadas com imposto estadual e federal. Em primeiro lugar, vamos entender as mudanças. Imposto federal. Quando você vê alguém falando, pode ser aqui, em outro lugar, sobre imposto federal de importação, é 60% do valor do produto somado ao frete. Imposto estadual é o ICMS, 17%. Porém, na fórmula que a gente explicou no vídeo anterior, que é valor total dividido por 0,83. Mas vamos lá, eu separei 3 produtos aqui no AliExpress. Esses produtos ainda não mostram as mudanças no carrinho. Mas o exemplo 1, eu separei um celular, o Xiaomi Mi 13 Ultra. Aliás, eu recomendo demais, tá? Muito bom, mas é caro. Custa R$ 5.081,20. Com uma taxa de frete de R$ 265,84, aplicada, somando aqui tudo, eu pagaria R$ 5.347,04 nesse produto, sem impostos. Com o imposto federal aplicado, na hora que eu for pagar no carrinho a partir de agosto, ele vai me mostrar o seguinte. Produto com frete, R$ 5.347,04, ok. Mais 60% de imposto, R$ 3.208,22. Impostos federal. O produto fica por R$ 8.555,26. Gente, é um absurdo, eu sei. Sempre foi, na verdade. 60%, sabe, só por eu comprar o produto lá fora. É um absurdo que sempre existiu. Na prática, ele só não era cobrado em vários casos porque eles não conseguiam processar. Como agora tudo vai ficar online, ou seja, na hora de comprar você já vai saber o valor, simplesmente não vai valer mais a pena comprar o produto. Cara demais? Sim, R$ 3.208,22 impostos, que sempre existiram. Daí o governo determinou que os estados recolham também o ICMS. Lembra que eu comentei no vídeo anterior? Então vamos lá. Com o imposto, eu pagaria R$ 8.555,26. Mais o ICMS, com aquela fórmula, R$ 8.555,26 dividido por 0,83, eu pagaria mais R$ 1.752,28 de impostos. Ou seja, pausa aí no vídeo. O produto fica por R$ 10.307,54. É, meu amigo, esse é o valor que eu pagaria por esse celular. Lembre que inicialmente ele custava R$ 5.347,04. Ficou por R$ 10.307,54. Uau, o dobro, né? Ou seja, não adianta você somar 60% mais 17%. Você tem que somar com a fórmula. O valor final será esse. Entendeu? É isso. Ou seja, não vale a pena importar o produto. Exemplo 2. Vamos selecionar algo mais barato. Já vê se vale a pena, né? Eu peguei aqui esse Smartwatch Oppo Watch 3. Agora que você já sabe a conta, eu vou fazer isso aqui mais rápido. Produto custa R$ 1.278,96, com frete de R$ 45,66. Total R$ 1.324,62. Esse é o preço do produto para mim. Vamos somar o imposto federal de 60%. São R$ 794,77 de impostos. O total fica R$ 2.119,37. Mas temos ainda que somar os R$ 0,83 do imposto estadual. A fórmula é essa. R$ 2.119,39 dividido por R$ 0,83. O produto fica por R$ 2,553. Ok, e se eu comprar até R$ 50,00, como é que fica? Exemplo número 3. Eu peguei um Power Bank da Baseus de 10,20 mil mAh. Ele custa R$ 185,83 no de R$ 10 mil. R$ 241,60 para o de R$ 20 mil. Frete é grátis. Então é perfeito aqui para a conta. Para o produto que custa R$ 185,00, o imposto de 60% em cima ficaria isento. Porém, o ICMS deve ser recolhido. Com o ICMS, ele sobe para R$ 223,00 aproximadamente. Um detalhe é que a empresa precisa recolher e informará o consumidor quanto ele está pagando de imposto no final. Agora, se eu comprar o de 20 mil mAh, ele vai para R$ 241,00. O dólar está a R$ 479,00 na data de hoje. R$ 50,00 daria algo próximo aos R$ 239,50. Então, se eu pagar um imposto de R$ 241,60 mais 60%, vai para R$ 386,00. Com o ICMS, quase R$ 500,00. Então, muito cuidado. Para resumir, o que muda e o que não muda, Jeff? Para compras acima de R$ 50,00, não muda nada nos tributos federais. Com isso, segue em vigor a tributação de 60%. Lembra, o governo ainda pode mudar, tá? Se mudar, eu não vou fazer um novo vídeo. Vou fixar no primeiro comentário a mudança com o cálculo, caso eles mudem. Gente, eles estão mudando a toda hora. A norma da receita afeta a tributação federal. Então, o ICMS de 17% continua incidindo em todas as compras, mesmo aquelas abaixo de R$ 50,00. Ou seja, independente se você comprar um dólar que seja, você vai pagar o ICMS, que é o imposto estadual. Você não paga o federal, mas o estadual você paga. O pagamento desses tributos vai acontecer na hora da compra. Você já vai comprar com o imposto a partir de 1º de agosto, antes da mercadoria chegar ao Brasil. E o vendedor será obrigado a informar no produto todos os tributos, para não ter mais risco de, sabe, não pagar. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. São três exemplos práticos. Eu espero que você tenha compreendido. Se ficar dúvidas, por favor, deixa nos comentários. Agora, eu vou fazer um pedido para você não esquecer de deixar o like nesse vídeo e compartilhar ele com alguém que ainda tenha dúvida. Compartilha com seus amiguinhos. Manda pelo WhatsApp. E se ficar alguma dúvida, algum detalhe a corrigir, alguma mudança, eu fixo no primeiro comentário desse vídeo. Então, segue o canal JTMS nas redes sociais. Canal JTMS, estamos em todas elas com vídeos curtos. Inclusive aqui no Insta, no TikTok. Inscreva-se aqui no canal, é gratuito. Assim você acompanha os vídeos sobre tecnologia, produtos e, claro, qualquer mudança que afete o nosso dia a dia com produtos de tecnologia no Brasil ou no exterior. Então, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo, combinado? Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.